A perfumaria de luxo do grupo Boticário, a Ui, lançou uma nova, a sua sexta iniciativa em fragrância masculina, e eu comprei um frasco dela pra testar, pra ver se dessa vez eles convencem aquilo que eles se propõem. Quer saber se o Le Fleur Neur 020 vale a sua atenção? Então já deixe o seu like e vem comigo. E aí pessoa cheirosa, beleza? Seja bem-vindo ao Fragrance Express, meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra compartilhar com você as minhas experiências e opiniões pra te ajudar a escolher o seu próximo perfume. E bom, depois de avaliar no último vídeo a iniciativa de perfumaria de luxo meio frustrada da Natura, eu tô de volta a avaliar, depois de bastante tempo, um lançamento da Ui, a marca de luxo do grupo Boticário. E eu digo depois de um bom tempo, porque o Iconic 01 tem se lançado no passado, eu não tive tempo e nem interesse em comprar pra poder conhecer. E todos os outros eu já tinha feito resenhas aqui no canal. Mas eu resolvi dar uma chance nova pra Ui com o lançamento do Le Fleur Neur 020, novo Ode Parfum que acabou de ser lançado. Mas antes da gente falar disso, antes da gente falar dele, eu preciso pedir o seu apoio pra continuar prestando esse serviço de trazer essas informações sinceras aqui no canal. Se você gosta desse trabalho, quer que eu continue trazendo essas informações, peço que você compre seus produtos Natura no nosso espaço digital, porque isso me ajuda a dar continuidade a ele. Também ajuda você a se tornar membro do canal e ter acesso a descontos exclusivos nos desapegos que eu faço no nosso grupo de membros exclusivo do WhatsApp. Mas você também pode conseguir uns descontinhos bacanas entrando no nosso canal no Telegram pra ter acesso a alguns cupons de desconto e as promoções da Natura que rolam direto, além de receber todas as atualizações que eu publico nesse canal bem mais rápido por lá pelo Telegram do que pelas notificações do YouTube. Então, bora se encontrar lá também, beleza? O Y Le Flâneur 020 é um convite a sentir a liberdade de viver cada instante do caminho que te leva para suas grandes conquistas. Um eau de parfum que traz o frescor da liberdade e traduz o homem contemporâneo elegante e confiante com um toque de sensualidade. Sua fragrância combina o frescor clássico do fougé e as notas amadeiradas e ambaradas. No topo, bergamota, limão, maçã e pimenta rosa dão um tom frutado à saída da composição. Já o elemi e o cipreste entrelaçam em um coração aromático moderno que evolui para um fundo amadeirado e confortável de patchouli, ambar e camurça. Um toque marcante que garante uma fixação duradoura na pele. Aham, sei. Bom, explicado todo esse papo furado, conceito apresentado pela Y, vamos entender e explicar o que você realmente vai sentir aqui nesse perfume. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que o cheiro do perfume traz um acorde olfativo bastante agradável aos olfatos de forma praticamente unânime. Um fússia de razão fresco com um acorde bem aberto que traz zero desafios, então qualquer pessoa que senti-lo vai gostar daquilo que está sentindo quando aplicar o perfume. E quem conseguir sentir na pele de outra pessoa vai também. Não é novidade que os perfumes dessa casa, ao ir, que seja apresentada uma construção olfativa que traz bastante qualidade e aqui não é diferente. Mas até aí, vantagem nenhuma, né? É o mínimo que se espera de um produto que tem esse posicionamento de mercado e o preço de R$350,00 por 75ml. Alisson, então logo de cara você já está dizendo que o Lefron Air 020 é um bom produto e que vale a pena? Calma que as coisas são um pouquinho mais complicadas e eu vou te explicar tintim por tintim. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que o cheiro do perfume traz aquele blend de notas muito bem misturadas, trazendo um acorde bastante uniforme, pouco complexo e sem grandes nuances secundárias e notas que se destacam muito. Dá pra destacar aqui no máximo os cítricos e o patchouli e também um pouquinho o cheiro de pimenta rosa por conta de aqui apresentar um acorde bem leve, limpo e aberto. Agora, notas como âmbar, elemi e camurça, pode esquecer porque elas passam praticamente despercebidas aqui se você não for um especialista em cheiros. Chega a ser difícil até conceber o papel dessas notas mais pesadas na composição da fragrância e eu já adianto pra você que não é na performance dela. Esse cheiro fresco, limpo e aberto não apresenta significativas evoluções, então parece o mesmo cheiro do começo ao fim da vida, o que reforça essa característica de simplicidade do seu acorde. Acorde esse que, embora apresente bastante qualidade, sim, parece mais uma vez entregar um produto que fica um pouco aquém do que se propõe uma alta perfumaria, como a Ui se auto-intitula, além de dizer que entrega cheiros originais, únicos e individuais. O cheiro entregue por esse caminhante, errante, observador, é o que Flaner significa em tradução do francês, entrega algo bem próximo à proposta e qualidade daquilo que você encontra na linha Quasa. Isso falando do que o Boticário entregava nos lançamentos da linha até uns anos atrás, o que não entrega mais hoje em dia, já que a qualidade dos lançamentos da marca vem caindo bastante ultimamente, né? Então, pra 2024, esse perfume aqui pode até soar um patamar acima da perfumaria do Boticário. Mas, pra quem já conhece esse mercado há anos, dá pra dizer tranquilamente que temos aqui um perfume que a gente esperava antigamente ver sendo lançado na linha Quasa, que não entrega perfumaria de luxo. E nem é esse o único equívoco no posicionamento do grupo Boticário. Ao entrar no site da Ui, você vai ver na descrição do Flaner 020 que a ocasião de uso sugerida pra ele é balada e ocasião especial, o que é uma sugestão que não faz o menor sentido. O que nós temos aqui é um perfume leve e simples pra se usar no dia a dia, pro cotidiano, de forma exaustiva, que não vai enjoar, como são os perfumes da linha Quasa. Inclusive, se o Boticário lançasse essa mesma fragrância nessa linha, cobrando os R$160 que ela custa atualmente, eu estaria defendendo fácil aqui a ideia de você dar uma oportunidade a ela. Só que isso fica um pouco difícil considerando que isso diz que é alta perfumaria, com preço alto e de quebra, entregando uma performance bem fraca. Francamente, é difícil acreditar que isso aqui realmente seja um eau de parfum, porque ele é bem fraco. Entrega aquele acorde intimista, discreto, que não se destaca muito no ambiente, o que talvez até possa ser interessante pra quem tem um olfato muito sensível ou que gosta de fragrâncias mais minimalistas. Que não dura com muita satisfação quando o critério é sensação de perfumação. Eu darei no máximo uma vida útil de 6 horas pra ele, sem nenhum efeito residual. Detalhe, nos dias que eu passei testando esse perfume, eu usei por volta de 15 borrifadas, e mesmo assim ele se mostrou aquele perfume que você acaba esquecendo que tá perfumado depois de umas 4 horas. Ou seja, o Le Flaneur entrega muito menos do que se espera e se cobra dele. Aqui você tem um perfume que pra você passar o dia inteiro perfumado, você vai precisar de duas aplicações ao dia ou até mais, dependendo do tempo da sua jornada diária. E considerando o seu preço e a quantidade de borrifadas mínima pra ficar cheiroso, que são 15, pra cada aplicação ele vai te custar aproximadamente 3,50 reais. Definitivamente não é um perfume barato e deveria entregar um pouquinho mais custando isso. Então, no final das contas, temos mais uma vez, nesse mercado de luxo da perfumaria nacional, um produto que não consegue nem chegar perto de competir com os bons produtos da perfumaria designer importada. O que é uma pena, porque eu acho que a perfumaria nacional tem sim, total capacidade pra competir diretamente com a perfumaria importada, apesar de não estar conseguindo fazer isso ultimamente, né? Mas enquanto o grupo Boticário mantiver o fraquíssimo Pierre Aulas como diretor fatio da Wii, eu acho que a gente vai continuar vendo lançamentos mornos que não chegam muito além de um mercado nichado pra gente que tenha poucos critérios, pouco conhecimento e bastante dinheiro sobrado. Enfim, o Lefronner é um perfume agradável, mas que pra mim só merece a sua atenção se estiver custando bem menos do que o seu preço de tabela. Então, se você vir ele com descontão, um preço próximo da linha Quasa, e você busca essa proposta de algo agradável, leve, pra usar repetidamente sem enjoar, talvez ele valha o seu gasto. Se não for o caso, nem perca seu tempo. Olha, eu tenho que reconhecer que desde que eu voltei a publicar depois do meu acidente em junho, eu não falei de nada que realmente chegou a me empolgar mesmo. Mas não significa que eu não gosto de nada. Inclusive, eu tava viajando esse final de semana e ao passar no aeroporto, eu experimentei o My Selfie de Vincent Lohan e eu gostei bastante. Eu tô tentando conseguir ele pra poder avaliar e fazer uma resenha de algo que eu tenha gostado pelo menos uma vez. Mas, por enquanto, o que eu tenho pra compartilhar sobre os lançamentos da perfumaria são essas decepções da perfumaria nacional. Então, deixa aí o seu like e o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, que isso me ajuda a fazer o canal crescer e ter recurso pra poder trazer mais novidades pra te contar. E enquanto isso não acontece, eu vou deixar um especial que eu fiz falando de vários perfumes da Ui e quais realmente valem a pena ou não. Esse vídeo vai aparecer bem aqui. Por hoje é isso aí, pessoa cheirosa. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho